O maquinário pertence a uma empresa que presta serviço para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. O motorista do trator, que puxava a roçadeira, só percebeu o acidente 400 metros depois do local da batida. Os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, quando o motoqueiro colidiu com a traseira do trator. Porém, informações de populares serão feitas peristas para poder confirmar essas versões traseiras por populares. Segundo testemunhas, o piloto da moto, identificado como Cláudio Oliveira Rodrigues, de 46 anos, tinha saído do trabalho e quando voltava para casa, bateu violentamente no maquinário que circulava pelo polo empresarial de Aparecida. As polícias, os órgãos de segurança pública, todos alertam sempre para a prudência no trânsito. Por quê? Não digo que é o caso, mas grande parte, a maioria dos acidentes de trânsito, são provocados por imprudência no trânsito. Infelizmente, casos trágicos como esse, que vem a óbito. O eixo primário é a principal via de acesso e corta todo o polo empresarial de Aparecida de Goiânia. A velocidade máxima é de 60 km por hora. Existem aqui também seis rotatórias, que são utilizadas de certa forma como redutores de velocidade. Só que muitos motoristas ignoram essas regras e acabam abusando da imprudência. Recentemente, a prefeitura da cidade instalou radares na pista, mas também são ignorados pelos motoristas. O pessoal não tem prudência, corre muito, faz a ultrapassagem perigosa. Eu sou motociclista também, mas eu sei tomar cuidado com a minha vida e a vida do próximo. E aqui a gente vê muita coisa feia que os caras fazem no trânsito. Então a gente fica, assim, chocado com isso aí, né? O eixo primário tem longos trechos sem iluminação e onde tem, os postes instalados no meio do enorme canteiro central não são suficientes para iluminar a pista. Este rapaz conta que os acidentes por aqui são frequentes. Muitos acidentes, um atrás do outro aqui. Nessa rotatória daqui, pra que essa rotatória ali, é motoqueiro no chão, é carro batendo no outro. 24 horas, trabalho aqui na frente aqui, todos os sós que estavam pancadas. A família da vítima, bastante abalada, aguardou por horas até a realização do trabalho da perícia e retirada do corpo do local do acidente.